Agora sim, tudo pronto, foi dar a partida para a British Cup Classic 2023, prova de Coriopon e Pondre de Santa Lira Parque Estados Unidos da América. Uma das provas mais aguardadas do ano. Raven Knight toma ponto um correnteiro, Suge Crown correndo em segundo, Aira Barrio por dentro correndo em terceiro, Derma Sutagek agarnada correndo em quarto, Zendon nos paus em quinto, Proxy aqui por fora em sexto, Miss de Kut corre em sétimo, primeira passagem do espelho, Dreamlike correndo em oitavo, Bright Future em nono, Klepto em décimo, senhor buscador ao décimo primeiro, décimo segundo e último, corre o japonês, o Shiba Tesouro, e na ponta, Raven Knight mantendo um correnteiro, Suge Crown, Turgirio correndo na segunda colocação, outro Turgirio nos paus, White a Barrio correndo em terceiro, Derma Sutagek correndo em quarto, Zendon em quinto, Proxy em sexto, vai tomando a sexta colocação, Miss de Kut, vai tomando a retroposta da ponta, Raven Knight mantendo um correnteiro, Suge Crown em segundo, White a Barrio, a pescoço meio correndo em terceiro, Derma Sutagek lá por fora, corre em quarto, Zendon nos paus em quinto, na sexta colocação, correndo Proxy em sete, Miss de Kut, depois vai o Shiba Tesouro, Dreamlike, Crapton, senhor buscador e Bright Future, o ponteiro, Raven Knight, e levanta em meio correnteiro, em segundo, correndo, Suge Crown, White a Barrio lá por fora em terceiro, Derma Sutagek corre em quarto, Zendon em quinto, depois vai Proxy, na sequência, Miss de Kut, vai entrando para a grande curva da Breeders' Cup Classic, 2023, na ponta, Raven Knight avança, Suge Crown, encurta um pouco o pescoço do primeiro para a segunda, cabeça, White a Barrio corre em terceiro, Derma Sutagek correndo em quarto, dois, Namandas, Zendon em quinto, Proxy corre em sexto, o Shiba Tesouro passou para a sétima, ao contornar, a curva chegar, avança White a Barrio por fora, sobre Raven Knight, estão empalhados, cabeça para cabeça, contornar a curva de chegada, e entram pela reta final, o Tordilhão sacou a cabeça aqui por fora, White a Barrio, White a Barrio tomou a ponta, Raven Knight correndo em segundo, Derma Sutagek em terceiro, o Shiba Tesouro, a bola de lama passou para a quarta, só de cross, atrasou para a quinta, o Tordilhão, White a Barrio está atinindo, mantém um curva inteiro, Derma Sutagek avança para fora, e vai brigar pela segunda colocação, White a Barrio, e se já não perde, Derma Sutagek em segunda, vem voando aqui para fora, o Proxy cruza o disco final, White a Barrio, Derma Sutagek, Proxy. Derma Sutagek